Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui com uma 160 dos meninos aqui ó, lá de Oroeste, é logo ali, 300km, logo ali do lado, a moto é original, 160 original Zuta, vamos tirar o comando aqui ó, certo ó, comandinho, nossa mas a gente não falou nada, a gente vai inventar louco, comandinho original e a gente vai colocar um comando nosso preparado, é o comando já feito, nova máquina aí do Beto Nand, ó, a máquina tá aqui, certo, então já é os primeiros comandos aqui, vamos ver como que vai ficar aí a relação, a questão do barulho do comando, vamos pegar um comando, já pegou o comando aqui Reguinho? Ó, já ficou sem já ó, já pegaram já, estamos aqui com três comandos feitos ó, na máquina, tá vendo ó, ah já escolheu um aí já, ah já pegou um pintadinho já, estamos aqui ó, comandinho feito na nova máquina, então o neguinho vai instalar ele, é um comandinho 6162, é o campeão de venda aí do Mercado Livre, ó, link vai tá aqui embaixo, pra quem quiser adquirir esse comando aqui, e vai ter nosso e-shop aqui também, é só entrar aí, pode comprar à vontade, que a gente tá enviando pra todo o Brasil normalmente, viu rapaziada? Deixa eu pôr aqui no lugar de novo aqui ó, os comandinhos, e ó o operador ali ó, você que é o operador aí? É mesmo? Ó, pera meu joelho aqui então, onde eu caí de moto, vou uma picada, hahaha, isso aqui você acabou de fazer? Isso aqui rapaziada, é um novo modelo aqui, é a nova, é a nova versão aí, é a versão inovada, porque a gente tá pegando todos os comandos, e refazendo eles aqui, então isso aqui é um eixo bruto, 6.5, 6.5, a gente fez uma matriz nova né, que essa daqui é a matriz da cópia, que ela vai ficar aqui, e a gente vai passando as cópias pra outro comando novo, certo? Então o Pina vai colocar a máquina aqui, e pra quem quiser vim adquirir e colocar um comandinho aqui, a gente coloca, pra gente testar e mostrar que o bagulho tá ficando ó, filé, barulho, bem pequenininho, então vamos pro teste ali na 160 e ver o resultado. Olha ali, é o bimbo e as flores? Vamos ver as flores. Então olha, a gente vai colocar o comando aqui agora, Será que ainda eu sei colocar? Tá, bem. Eu sei que eu tava comando a nova, né? Aí, bolo. Eu tava portando o original, Sabotando os caras. Olha, comandinho originalzinho, ó. Filézinho. Certo? E o comando, preparado ali, Na máquina nova já, rapaziada. Vamos ver. Ah, parece que o comando foi feito com essa moto. A gente entrou com a luva. Olha aqui, ó. E, não fiz nem fome. Não, e pior que, os piores comandos de pouco, comandos de 160, né? Fiz a 150, você pega ali pra trás, ali com o dedo, com a chave ali, e agora é aqui que não tem. É, bagulho nem fácil não, filho. Olha, o Medi vai ver aqui a regulagem de válvula e vai falar pra nós. Pela regulagem de válvula, ele já sabe se vai ser um comando silencioso ou um comando... Tec, 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 tec. O grito, ele é que liga porque quer um comando tec, tec, mas acredita? O cara fala assim, mano, eu não quero comando silencioso. Eu já, eu já, eu já consigo, galera, de acertar, às vezes, um comando ali e ficar perfeito na questão do silêncio. E o cara reclamava, falava assim, que acho que, ah, o comando não faz barulho de comando, mano. Eu quero um comando que faz barulho. Tem cara que reclama, sabia? E tem os que não. Não, você pega um comando que fica igual ao original, o cara não gosta, mano. O cara quer um comando barulhento. O cara quer que para o sinaleiro e o bagulho fica tec, 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 botando medo. É gosto, né, mano? Tem gente que... Lá na IBR, esse comando aí. O bagulho tem que fazer tec, tec, tec. É, mano. Pode ser a terra, vai... É, filho. Mas aí você puxa e o bagulho vem, filho. Não quer barulho e é o original também, né? Tem muito clareza. Rapaz. E a motinha é boa para andar? Ah, acabou de rodar 1.600km. 1.600km? Ô, mas vocês já dão, mas não rodam muito. Já, ele cai aí. Ah, ele foi. Ele foi para o braço, ele foi embora. De moto, mano. De moto, mano. Rapaz. Mano, né? Agora dá para você ir mais ligeiro com o comandinho da autogiro. Dá para você ir... Cabe enrolado. Bora, vai. Vai ter que fazer uma manobra aqui, hein. Fazer uma manobra, hein? O que está acontecendo? Não está cabendo a mão aí dentro? Não. Olha aqui a fita. Corrível, né? Ó, ao vivo e a cores? Ao vivo e a cores. Vai dar bom, né? Então, rapaziada, é o primeiro comando que a gente está testando desde quando chegou a máquina. Mas, tipo assim, a gente testa no cabeçote que tem aqui, ó. A gente tem outro cabeçote provisório que a gente coloca os comandos aqui para testar. E tem esse cabeçote 160 aqui que é para teste. Mas, tipo assim, para a gente mandar no Mercado Livre o comando, não sai um comando muito fora, né? Então é tudo testado. Mas, assim, funcionando na moto, vai ser o primeiro ainda. Porque a gente, a máquina chegou semana passada, não veio nem uma 160 ainda para a gente montar ao vivo aqui, né? Então essa é a primeira 160 aí que está aqui para botar o comandinho. Depois você põe a corrente. Vamos dar uma pausada aqui para o neguinho pôr a corrente, colocar no ponto aqui e a gente já volta já para ouvir o barulho. Senão vai ficar um vídeo muito demorado aqui. E aí, rapaziada? A gente adota para ver o barulheiro que vai ficar. Aí, rapaziada, ó. Comandinho finalizado. E aí, neguinho? Ó, moto de fomeiro original ainda. Putz, vai aparecer o barulho do comando. Comandinho. Oi, oi. Putz, você quer fazer barulho, neguinho? Ah, não sei não, cara. Rapaz, negu, mete o dedo aí. Será que pega na partida? Vai ter que dar um tranco. Motor de fomeiro original, né? Aqui a CB1 pega na partida. Vai. Vamos lá, Leo. Bora. Ó. Comandinho original. Sabotamos o cliente. Ah, sabotou o cara, mano. Não tem como mudar, né? O cara foi sabotado. É? Mas sabia que o áudio da câmera, ela captura bem mais barulho do que o que nós está ouvindo aqui? É, não. É sério? Acabei de peitar. Será que vai sair ali? Então, esse barulho que está fazendo aqui é o mesmo barulho que faz quando sai da Honda. É, é. Então, eu tenho que mandar um salve e agradecer aí ao Beto Nandi, que a máquina está de parabéns, né, neguinho? Tá. Não só a máquina, mas como o cara que desenvolveu o comando também, né? Nossa. O que ficou é o mais importante, mas a máquina, ó, é show e é top, rapaziada. Bora dar uma voltinha, neguinho. Neguinho vai dar uma voltinha na moto agora, hein? Vai dar uma voltinha. E a obra aqui não para, olha lá. Olha aí, vai ser o capopo do neguinho aqui, rapaziada. Rapaz, não bate nada, hein, velho? Ele é, né? Não, faz um barulhinho normal. Fica assim, a gente deixou as folgas ali, é, tipo, padrão original, né? Mas, é... Por tanto, o escapamento original, mano, não dá para ouvir nada, praticamente nada. Se falar que não tem comando, não tem sentido. A hora de colocar o escapamento, um trabalhadinho aqui, já era, acabou o barulho de comando, né, velho? Esse daqui é besta, mano. Hoje eu estou preguiçoso, nem andar de moto eu quero hoje, filho. Deixa o neguinho. Deixa o neguinho, olha lá, olha lá. Olha aí, soltei a frente de moto. A bicha é doida. Olha aqui, velho, quer ver quem escuta o barulho de comando, rapaz? Comandinho, japonês, ó. Agora você me deu sua moto, você é uma filha da puta, né, velho? Tira aí, Gui. Quero bala. É ruim, mano. O bagulho é top, rapaziada. Tá acabando o lugar, ele tá pistando aqui. Então, barulhinho de comandinho pro taximento original, rapaziada, tá filé. Então, vai ter o link aqui desse comando, ó. Como é preciso, vai estar o link aqui embaixo, vocês acessam lá. Vai ter também, um pouco mais pra baixo aqui, na descrição, o nosso e-shop, com todas as nossas compras, com tudo que a gente tem pra poder tá atendendo vocês aí. Então, a gente tá inovando a cada dia a mais. Nossos kits, a gente tá inovando. A gente comprou uma máquina nova também, viu, rapaziada? Pra melhorar os kits aí. Então, ó, chegando a máquina nova, vou mostrar pra vocês. Tá chegando o dinamômetro. É, a gente tá em obra aqui na piscina, a gente fez a loja aqui, tá fazendo a outra parte aqui, ó. E as motos aqui, ó, não vai ter mais motos aqui. Essas motos aqui, ó, tá tudo aqui dentro, guardadinha bonitinha. Então, tá tudo aqui bonitinho. E é isso aí, rapaziada. É... Filé do boi. Comando de 150, também tá filé. A gente já testou o comando de 150, mas eu vou trazer vídeo pra vocês e logo mais, rapaziada, o mais esperado, o Dinamon, pra gente estar testando o resultado desses comandos. Beleza, rapaziada? Então, vamos ficar por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Vamos se inscrever geral e compartilhar pra gente chegar nos 500 mil inscritos, rapaziada. Chegar nos 500 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio de um negócio muito top. Mas, vocês compartilham e vamos chegar nos 500 mil inscritos que eu vou sortear um bagulho aí pros inscritos que top. Beleza? É nóis, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho